Quando chega o dia, o sol de mansinho entra pela casa O calor aquece, o nosso amor que já queimava feito praza Eu sou o primeiro que ganhar um sorriso, um beijo de bondinha O que ela me faz no café da manhã, o Deus é comadinha Quem tem o amor assim, tem que mais elevar a vida cantando Com a felicidade chancada, num sorriso te ver no oceano Uma loura bem gelada, a carne embriagada, amor nos braços dela Seu sorriso é uma montura degustada, me esperando na janela Quando chega o dia, o sol de mansinho entra pela casa O calor aquece, o nosso amor que já queimava feito praza Eu sou o primeiro que ganhar um sorriso, um beijo de bondinha O que ela me faz no café da manhã, o Deus é comadinha Quem tem o amor assim, tá de bem com a vida, tá feliz demais Só que é sombra, água fresca, uma rede, um rio, eu só quero é paz Tem que dar valor a cada minutinho que passou do lado dela Tem que dar amor, 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 só amor pra ela Hoje eu vou sair de casa, vou bater as asas, hoje eu vou voar Quero um amor de verdade, uma caramendade pra me conquistar Quero uma paixão no peito, hoje eu tô do jeito que a moçada gosta Quero um beijo da mulata, da morena que é essa paixão que mata Mas se der eu fujo, o valor é nas costas Hoje eu tô de rédea solta, pega fogo no salão Hoje o fogo tá perdendo, o suor tá descendo, tá correndo o chão Hoje eu tô de rédea solta, brinco com qualquer paixão Hoje eu caio na folia e amanheço o dia nesse coroção Toca, sanfoneiro, toca, um arrasta pé Que hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a lorinha quer Toca, sanfoneiro, toca, um chamomé Que hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a lorinha quer Hoje eu tô do jeito que a lorinha quer